Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia O vídeo de hoje é mais um vídeo do quadro Fala Escritor Em que a gente está trazendo cada vez mais escritores bacanas na nossa região Para apresentar o serviço do meu trabalho em vocês Então hoje a gente tem o Gabriel Alves, que é o autor do Cháquio A Batalha pelo Trono, vou colocar a capa aqui para ficar mais bonito Essa aqui é a minha edição, um autógrafo todo especial, porque sou dessas Então Gabriel, fique à vontade, se apresente e fale o que você quiser O espaço é todo seu Obrigado, eu vou ficar aqui dentro Gente, eu sou o Gabriel, sou o autor do Cháquio, a Batalha pelo Trono, como a Ana disse A Batalha pelo Trono é a primeira edição, o primeiro volume da série Cháquio A gente pretende ser uma tetralogia, quatro livros Enfim, é uma ficção fantástica, voltada ao grupo do Jovem Adulto A primeira ficção fantástica que a Ana disse que leu Eu nunca tinha lido nada desse tipo Tive a honra de ser a primeira ficção que dessa E gostei, estou guardando a continuação Bastante... É, e eu estou esperando dinheiro para a continuação Mas, então, o Cháquio conta a história de um garoto chamado Pedro Ele é ófono, tem 15 anos Ele vive num alfanato carioca, né, no Rio de Janeiro Desde que ele nasceu, ele desconhece o motivo pelo qual ele foi deixado lá E tudo mais Daí quando o Pedro completa 15 anos de idade Algumas coisas meio que diferentes começam a acontecer no alfanato Algumas pessoas desaparecem e tudo mais E nessa confusão tudo, ele recebe uma carta dos pais dele Que até então eles conhecem Onde eles revelam para ele a verdadeira identidade e a origem dele Ele descobre que na verdade ele é nascido numa dimensão Que é paralela à nossa Onde nós humanos vivemos Que é Cháquila Nós não podemos viver já Ele foi nascido lá e criado aqui Com o intuito de se fortalecer E retornar para lá, completar 15 anos de idade Para cumprir meio que uma missão O que o destino reservou para ele E o povo dele tem ciência disso Ele está aguardando ele para isso Tem histórias de ir basicamente em torno disso Cháquila quer, vem do árabe Quer dizer lugar agradável, bom de se viver E daí a ideia é de ser um lugar onde a presença humana não é permitida A gente trata um pouco da questão de que A natureza humana em si é ruim Tem essa questão de É maléfica, é por si só É naturalmente maléfica E a Cháquila quer dizer um lugar agradável Um lugar bom para se viver Justamente por se diferenciar Da dimensão da qual nós humanos vivemos E por isso a nossa presença não é tolerada por lá E de onde surgiu a ideia de escrever literatura fantástica? Eu sempre gostei muito de fantasia Eu acho que a melhor forma de criticar a realidade é fazer uma analogia ao que não é real Porque a fantasia é sempre um reflexo da realidade de alguma forma Tanto a gente trata de alguns assuntos no livro Justamente fazendo um paralelo com a realidade A sociedade, o contexto social, enfim Então foi por isso Eu sempre gostei Muito E quantos anos que você tinha quando você escreveu? Você escreveu e ficou um tempo imparado? Foi Então Na verdade eu comecei a assumir a Cháquila com 10 anos de idade Mas não tinha história, não era nada É uma história engraçada Para ver assim O meu pai gosta muito de futebol Muito de futebol E eu não gosto de futebol Eu nunca gostei de futebol E nem de esporte nenhum Serentário 100% Total A mesma bola E quando eu completei 10 anos E o meu pai me incentivou a começar a treinar futsal Para ver se eu gostaria e tudo mais Fui eu treinar futsal E não gostei de futsal E lá Eu era muito sentido para bola Para não sei o que Mas você desce Pois é E eu preferia ficar no gol Porque as pessoas do gol Na minha opinião Na minha cabeça de criança De 10 anos O gol não corre, não sua Não tem esforço fixo Não tem nada Não começa parado Então fica no gol Só que para agarrar Também não servia Então assim Inútil mesmo E as pessoas Complicar suavam muito de mim E como eu era criança Naquela época Eles riam e tal E me xingavam e tal Na minha realidade de criança Aquilo mexe com a gente A gente lutou num contexto Em que eu precisava ser bom nisso E não sou E as pessoas começam a rir de mim Por conta disso Hoje eu falo Que isso foi um trampo Eu não cresci Não me afeta em nada Mas na época Era muito jato E teve um dia Que eu estava no campeonato Eu pedi para ficar no gol Porque não corria Né E aí eu passou Fizeram um, dois, três gols em mim E o pessoal começou a gritar para comigo Aí eu falei Você quer saber? Aí eu cruzei as duas penas assim E sentei no gol Falei assim Não vou agarrar é nada Aí eu falei Na dânsula você tem que agarrar Eu falei assim Não vou agarrar nada Aí eu falei Então sai do cara Porque muita perraça Porque muita perraça entra Aí eu saí E eu voltei para o futebol Mas se eu for que meu pai não gosta de futebol Eu não vou treinar no futebol Mais E aí eu comecei a rascunhar Sobre um lugar onde as pessoas Seriam aceitas Mesmo se elas não se encaixassem Em um contexto Que as pessoas estavam obrigando Que elas se encaixassem Daí o link Com um lugar bom Um lugar agradável De servir Mas eu tenho que ter uma história boba De criança É só um lugar Que chama chacra Ponto E à medida que eu fui crescendo Fui criando um contexto social Político Geográfico Personagens E uma história por trás Dentro desse lugar Que eu já tinha criado como criança E aí nasceu o chacra A batalha pelo trono Ah, gente É, essa história E quais são os próximos passos agora Da chacra Porque esse aqui é o primeiro O primeiro Qual que é a previsão? É um por ano? Matar a gente Pro coração Mata meu bolso Haja ansiedade Eu pretendo lançar o segundo Esse ano Acho que a segunda vez Que eu estou falando disso As pessoas vão começar A me cobrar isso Porque eu já Eu já estou cobrando Tá oficial E eu era oficial Então Eu pretendo lançar o segundo Esse ano Ou no mais tardar No início do ano que vem É uma continuação E que já está escrita Já está pronta E ela Ela se difere um pouquinho dessa Porque essa tem o Pedro Que é o protagonista Como tema central Tudo de ir em torno dele Por ele Na preparação dele Pela batalha pelo trono O segundo O Pedro é obviamente importante Porque não é o livro Na primeira pessoa Ele quem conta Mas é a visão dele Sobre um fato Em que ele não é Protagonista Sabe? Tem outra pessoa História em torno de outra pessoa De outro personagem E esse personagem Tem uma participação Muito importante Para eu decorrer Tanto para algumas perguntas Que ficam pendentes No primeiro E para perguntas Que surgirão no terceiro E da morte Para todo o restante da história Então eu estou muito animado É o meu preferido Da série O terceiro Não está escrito Mas eu tenho os tocos E é o meu preferido Da série E eu estou muito animado Para o lançamento Gente, eu acho Muito curioso A pessoa conseguir pensar Em tanta coisa Tanto A minha dificuldade De ler de fantasia É pensar Naquele monte de objeto Coisa diferente Aí falava assim Ah, não sei o que É uma rede que flutua Aí eu Que flutua Aí não sei o que Eu falava Meu Deus Agora eu tenho que pensar No bichinho Que é não sei o que Como que para Para criar esse monte de treino Eu, como eu escrevi Um livro da minha vida É, é diferente Tipo Eu me envio Eu escrevi Pronto Agora eu fico pensando Num bichinho assim Com cenário tal Uma mesa tal Eu fico E como que vem Tanta criatividade Mas eu acho que tem muita coisa Que não fui eu quem criei Era a mitologia mesmo E eu só peguei E introduzi um livro E algumas coisas Foi a criação minha Mas claro Uma mitologia Que tem ali em livro Mas esse processo De pesquisa De conhecer O que não é real Mas é legal De se estudar Eu acho que é legal Eu curto para caramba Eu curti no formato Tipo O resultado da sua pesquisa E para mim valeu Porque Não era uma coisa Que antes eu li E talvez até animo Até animo De ler Outros autores Se for o caso Porque Até que eu gostei É um livro Para mim No meu origem Eu tenho que ler na férias Porque eu tenho que ler Com o tempo para acabar Por causa desses bichinhos Que tem que ficar imaginando E decorar É porque aí eu saí para trabalhar Voltei e fiz outra coisa E falei Ah, eu não me enrolai Não me enrolai Não me enrolai Tenho que ler de uma vez Porque senão eu esqueço mesmo Mas eu achei muito legal Mas então a gente tem Chácula esse ano, né? Tem, se Deus quiser Mas a pessoa fala Né? Tem esse ano Eu só não posso divulgar Nome nem nada ainda Porque a gente está em dúvida Em alguns pontos O Amor dela pelo Trom Vai ser sempre esse nome Ou esse que é o subtítulo De cada É o subtítulo O nome que é Só é só Chácula E Chácula E outro subtítulo E qual é? Então você pode Por favor Como fala É furo de reportagem Mais jornalista que eu Contém muito exclusivo Para o canal Por favor O segundo livro Muito provavelmente Se não houver alteração Ela se chama Chácula O sangue do sangue O sangue do sangue Gostei Então o que mais? Quer falar mais alguma coisa Sobre Chácula? Contou tudo o que precisava? Acho que sim Acho que sim Espero que se você não lê Você adquira o livro E se você for uma pessoa Que não gosta de ficção fantástica Compre assim mesmo Que eu vou te converter Assim como eu converti a A Igreja dos Fic-Dus Fantaseira E é isso Espero que as pessoas gostem E consigam absorver A lenda da história A mensagem Que tem por trás De autoaceitação De autoconhecimento Por trás E tirar algum proveito Eu já recebi mensagem De pessoa Porque esse não é um livro Não é um livro De gênero literário Que as pessoas chegam Como o gente chega no seu Por exemplo Tipo, nossa Você vai me ajudar A entender isso Na minha vida Porque é o propósito É do meu nome E eu já recebi mensagem De pessoas Tipo, caramba Eu consegui Me entender Tipo assim Que eu não preciso ser Aquilo que as pessoas Esperam que eu seja Naquele contexto E sabe Eu achei isso tão legal Tipo, gente Isso não é claro Um livro É bem implícito E a pessoa conseguir absorver isso Essa pessoa deve imaginar Só o assunto Para se identificar Tanto como o paralelo Sim Adorei a história Do Pirraça No Google Sempre tem Não o Google Super exclusivo também Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouco Do Gabriel Vou deixar aqui na descrição Os links desses Para vocês continuarem Acompanhando também O material E o lançamento Quando tiver também O lançamento O segundo Com certeza Vai ser anunciado Aqui no blog Porque Sou fã Acompanho sempre Agora mesmo Não deixe de perder Recíproco Então é isso Então não sei Se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Já gostei É, dá um gostei Para ajudar Compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo Tchauzinho Até mais